E aí pessoal do YouTube, aqui ainda falando o Gabriel, e bom pessoal, hoje eu vim trazer uma gameplay pra vocês, né, é, faz tempo que eu vou trazer gameplay, né pessoal, porque como, como não sei se vocês acompanham, né, o canal de tutorial, tá pessoal, agora eu tô postando os tutoriais, né, os jogos estão hospedados no servidor do Discord, tá pessoal, então o site não existe mais, tá, pra quem tá acompanhando. Então, pra quem ainda acha que o site existe, não, o site não existe mais, tá, então pra quem quiser baixar algum jogo, pessoal, é, tem que entrar no servidor do Discord, lá tem os canais, tá, tem o sistema de busca que eu desenvolvi, tá bom, fora que eu sempre tô por lá e respondo as perguntas de vocês, tá bom pessoal. É, e bom povo, e última coisa que eu ia falar antes da gente começar, né, que agora a gente tem anime também lá, tá, então pra quem gosta de um anime, pra quem é um otaku de carteirinha, tem anime lá, tá bom, é, animes legendados em alta qualidade, tá bom, disponibilizado pra download, tá, então pra quem gosta de anime também, no servidor também tem anime, tá. Mas enfim, pessoal, hoje eu trago pra vocês, né, uma gameplay de um jogo chamado Rusted Warfare, tá, é um jogo muito legal, tá bom, vocês podem ver, aí tá passando um pouco do jogo, né, ele é um jogo muito bacana, tá, porque você tem que construir uma base, atacar outra base, sendo que tem armas, tem tanques, tem submarinos, aviões, tudo muito grande, tá, então você consegue montar tipo uma mega base. É muito divertido, tá, lembrando que eu vou pôr, tá pessoal, eu vou colocar esse jogo no servidor pra download, tá bom, é um jogo super leve, qualquer computador roda esse jogo, tá, pra vocês terem uma ideia, e ele tem pra celular, tá, ele tem pra celular, só que eu não gosto, né, porque eu tenho um problema com o celular, pô, eu não tenho coordenação motora pra jogar em celular, não sei se vocês sabem disso, mas eu não tenho coordenação pra jogar em celular, então eu jogo no PC, a versão de PC, né, mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do jogo, tá, eu jogo esse jogo há bastante tempo, mas hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco do jogo, então vamos lá. Vamos criar aqui um mapa, né, no modo escaramuça, tá, que escaramuça é tipo o modo quick battle, né, que você só joga, não tem história, não tem nada. O modo sandbox, ele é meio que você pode construir tudo, como se fosse um criativo, né, você constrói tudo do jeito que você quiser, e tem outras coisas aqui, né, pessoal, vamos lá, escaramuça, vamos escolher o mapa, tá, que mapa, né, pode jogar. Eu vou jogar em time, tá, pessoal, com outros computadores, tá, pra eu conseguir explicar pra vocês o jogo, sem eu ter que ficar jogando mais rápido, né, vou jogar devagar pra explicar pra vocês. Ele é, vamos colocar no modo, tem várias dificuldades, tá, pessoal, eu vou colocar, ó, no fácil, tá bom, no fácil, no médio, vai no médio, com 4 inteligências, aqui é o time, é eu contra todo mundo, não, é o time de 2, 2 contra todo mundo, né. A advanced, eu posso colocar aqui, né, eu vou ser o spawnado número 1, uma inteligente artificial, vai spawnado número 2, a 4, ah, tá, lá, ó, ele já tá errado, ó, vou colocar que a 4 é meu time, ó, vamos lá, pessoal, ó, time A, aí, eu vou colocar aqui a 2 e a 3 é time B, ó, time B, 2 e a 3 são time B, então vai ser assim, pessoal, ó, 1, 1 e 4, que é eu e o compadre, e 1 e 3. Beleza, a gente vai ter crédito, tá, pessoal, e nós vamos startar, start, tá, o jogo é basicamente assim, ó, pessoal, tem um mapa aqui, né, vocês podem ver, a gente tem os construtores, né, temos o Cortex aqui, que é a cabine central do mapa, né, e, pessoal, tá vendo esses pontinhos aqui, ó, esses negocinhos, isso daqui é recurso, tá, então o que eu tenho que fazer, eu tenho que pegar um construtor meu, colocar um extrator nesses negocinhos, tá vendo, ó, tipo aqui, ó, ele vai vir construir. Aqui, ó, meu dinheiro, tá, isso daqui é quanto eu ganho por segundo, tá, é por segundo, ó, ele vai construir, ó, ele tá construindo, ele vai me gerar o nível 1, tá, tem níveis, só que legal, tem nível 1, ele vai me gerar 8 de créditos por segundo, tá, vamos esperar. Como tá no modo muito fácil, aqui, meu amigo, ó, ele tá construindo uns negocinhos, ó, ele já construiu uma barraca aqui, ó, pessoal, barraca não, né, uma fábrica de terrestres, uma fábrica aérea, uma torre de defesa, né, eu ganhei 26 agora por turno, tá vendo, aí eu posso vir aqui e dar um upgrade, ó, ele fala, ó, vou gastar 1.200 pra dar esse upgrade, ele vai dar, é, 50% a mais de crédito, né, beleza, e com esse construtor eu consigo montar várias coisas, tá, pessoal, isso que é bacana, né, vou construir mais uns construtores aqui, ó, fazer mais uns, né, vamos montar, pessoal, uma coisa, vamos montar primeiro a nossa defesa, tá, é necessário ter uma defesinha, então vamos montar aqui umas torres, ó, se você segurar e arrastar, você pode construir, né, lembrando que cada uma vai gastar aí, cada torre vai gastar 5, então, tá, vamos construir aqui umas 3 em seguida, vou juntar, vou juntar eles aqui, ó, pra poder dar ordem pra todos, ó, que bacana, ó, posso juntar e mexer com todos ao mesmo tempo, tá vendo, ó, assim, ó, então eles constroem mais rápido, tá, lembrando que quando tem mais de um trabalhando, constroem mais rápido, né, ó, aí vamos esperar, e aqui no meio, ó, pessoal, o meio aqui, ó, já tem, ó, inimiga, unidade, unidade inimiga, lá, já tem gente no meio aqui, ó, os dois dominaram o meio, tá bom, mas eu tô jogando mais pra mostrar pra vocês, tá, pessoal, porque é muito fácil, tá no médium, né, pelo amor de Deus, é, o modo impossível é realmente impossível, não tem como vocês ganharem o modo impossível, pra vocês terem uma ideia, pessoal, eu tenho dois amigos que jogam esse jogo comigo, e a gente tentou, velho, nós três, nós três em time contra a inteligência artificial no modo impossível, a gente não ganhou, a gente tomou um couro dela, ou seja, se três players jogando não matou uma inteligência artificial no nível impossível, imagina um contra um, assim, que nível, o cara tem que ser que nível de bom pra conseguir matar, entendeu, e aqui, pessoal, temos antiaéreos, tá, vamos construir dois antiaéreos pra poder, né, obviamente, lutar contra, é, unidades aéreas, né, e aqui, pessoal, aqui começa a ficar bacana, ó, porque se eu apertar numa torre, eu posso ter algumas opções, ó, de upgrade, eu posso transformar ela em uma arma, ou seja, ela vai ter dois canhões, né, vai ser tipo uma metralhadora, uma artilharia, ela atira devagar, mas ela tem um alcance bem grande, um lança-chamas, que o dano, ele dá muito dano, só que esse círculo, tá vendo esse círculo aqui em volta, não sei se vocês vão conseguir ver, essa linha, essa linha, tudo, qualquer inimigo que entrar dentro desse círculo, ela vai começar a atacar, entendeu, então, a chama, ele vai diminuir o range, né, vai diminuir esse círculo, mas vai aumentar o dano, né, aí vai de cada um, ó, 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 uma inteligência artificial tentando vir aqui, ó, vamos ter que construir uns, é, algumas torres aqui, entendeu, pra defender, porque às vezes eles vêm atacar pra destruir nosso negócio, entendeu, ó lá, ó o que ele tá fazendo, ó, construindo um negócio desse do nosso lado, ó, vamos ver, construindo nosso bem mais rápido, ó, ele vai começar a metralhar o carinha, aí, ó, beleza, Aí, povo, aí, ó, o que temos aqui, né, vamos construir um anti-air também, caso, caso algum venha, né, alguma coisa do ar, por ar venha, e tamo dando o último upgrade, tá, pessoal, o último upgrade ele fica vermelho, tá, esses negócios ficam vermelhos, ó, então no último upgrade ele produz 18, tá, é uma produção bem, bem, bem alta. Aqui, ó, artilharia, ó, o tamanho da artilharia, ó, o normal, artilharia, entendeu, é bem mais grande o range, né, ele pega bem mais longe, e, pessoal, vamos começar agora a produzir tropas, né, então vamos construir uma fábrica terrestre, aonde? Aqui mesmo, vamos montar aqui mesmo, vamos começar a construir uma fábrica terrestre, vou aprimorar, né, lembrando que a gente pode produzir somente tanque, tanque flutuante, explorador e artilharia, tá, essa artilharia é muito fraquinha, por enquanto a gente pode dar upgrade, tá, nessa, nessa base de produção, a gente produz uns tanques bem mais daoras, né, então vamos fazer isso. Esse fabricador, povo, ele é carinho, mas ele é legal, por quê? Cada um desses incrementa dois créditos a mais, entendeu, então quando você tem pouco extrator, você constrói um monte disso daqui que você vai ganhar muito mais dinheiro, entendeu? Eles são caros, você tem três upgrades, tá, é, verde, amarelo e vermelho, tá, ele é bem, eles são carinhos, mas, ó, ele vai produzir dois a mais, ó, cada um. Então, já ajuda, tá, não parece, mas isso vai ajudar. Aí, se aprimorar, custa três mil, ele vai gerar 3.5 a mais de crédito que ele gera agora. Terminou aqui, né, tá no nível dois, nossa base, ela fica dourada e a gente pode produzir uma coisa bem mais legal, ó, a gente pode produzir tanque de mísseis, que é tipo um antiaéreo móvel, tanque de plasma, que ele tem um escudo, né, tanque pesado, engenheiro de combate. O engenheiro de combate, pessoal, é legal porque ele já pode construir direto as construções nível dois, né, que é esse T2, é de tier, né, então tier 2, né. Artilharia pesada, tanque flutuante pesado, tanque a laser, tanque enorme, tá bom, e tem os preços, seus preços, né. E o povo aqui, né, o povo tá daquele jeito, né, fenomenal. Quer ver? Vai dar upgrade, ó, tá dando upgrade. Pra uma artilharia, provavelmente. Ah, não, é dupla, lá. Ele aumenta um pouquinho só o range, tá, pessoal, mas ele é metralhadora, né, basicamente é metralhadora. Vamos esperar. Pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou recrutar uns tanques pra gente atacar esse mei e pegar esses dois extratores aqui, que a gente tá precisando, tá, só com falta de dinha. Eu vou construir tanque pesado, porque o tanque pesado o quê? Ele é fortemente armado, tem ataque terrestre e ataque aéreo leve, né. Vocês podem ver aqui nesse balãozinho, ó, que surge aqui do lado, ó lá, ele fala velocidade, o ataque, o alcance, a vida. Vou construir aqui, ó, uns quatro, construí o máximo que eu consegui, uns quatro. Esses tanques são bons, tá, pessoal, eles são bons. E o legal, o mais legal, pessoal, que vocês podem vir aqui, ó, qualquer unidade, qualquer unidade. Vocês podem entrar, tipo, patrol area, ó. Vocês cliquem aqui, ó, eles ficam andando, nesse, eles vão ficar todo mundo andando nessa linha, entendeu? Como, você pode colocar unidades pra ficar patrulhando a área, né. Obviamente que isso daqui não é uma patrulha, né, isso daqui é só pra eles ficarem andando, porque esse bicho nem ataca, né. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó lá, eles ficam andando. Ou vocês podem entrar guarda e unit. Guarda e unit, basicamente, ele vai defender, ele vai defender a unidade que você colocar. Então, se eu falar, por exemplo, que eles vão defender esse tanque, eles vão ficar seguindo esse tanque, entendeu? Só que, obviamente, como eu falei, isso daqui não serve pra defesa. Né, mas eu posso fazer isso com um tanque também, ó. Eu posso colocar, vamos supor, que esse tanque, sei lá, deve defender esse construtor. Então, esse tanque vai ficar seguindo esse construtor. Aí, tamo com os quatro tanques, pessoal. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eles da guarda e unit em um tanque desses. Pra gente poder ficar mais fácil de levar todo mundo pra lá, né. Aí, eu pego todos os tanques e vamos vir pra cá. E, ó, vamos atacar aqui, ó. Você pode dar ordem pra ataque, ó. Olha lá, tamo atacando, tamo atacando, povo. Eita, 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 eita. Não mata meu tanquezinho, não. Aí, ó, pessoal, vamos roubar esse negócio aqui do meio deles que tá complicado. Aí, ó. Beleza. Aí, vou mandar esses carinhas logo de cara aqui, já, pessoal. Construir um extrator, tá? E eu vou mandar eles da guarda e unit em um dos... Aí, pra eles ficarem seguindo esses caras, entendeu? Que eles ficam defendendo, tá vendo, ó. Eles ficam defendendo o carinha que eu marquei. Essa é a ideia. Mostrei mais um extrator. E vamos dar upgrade já em um, ó. Tá, progressão, progressão. Já estamos com 54 aqui de produção, ó. Muito louco. Aí, já vamos construir uns antiaéreos aqui, já. Pra evitar ataques aéreos nessa parte, nessa região, né. Aqui. E, pessoal, olha que bacana. Tá vendo que esse cara tá com pouca vida? Ele tá com 149, né, de 600. Eu posso construir esse compartimento de reparos, tá? Ele serve pra reparar unidades. Tanto móveis, quanto unidades, quanto construções. Tudo que seja de... Que tenha vida, ele repara. Então, eu posso construir vários, né. Porque ele repara meio devagar. Então, eu vou construir uns três. Né. Construir três aqui, ó. Olha que bacana. Ele tem esse negocinho aqui. Eu posso controlar, tá? Tá vendo? Ele fica reparando. Olha lá. A gente constrói vários. Aí, pô. Vocês estão vendo, né, como é que é. E essa fábrica experimental, pessoal. É aquela que constrói aqueles tanques que você... Aqueles tanques, aquelas coisas gigantes que vocês viram na tela do jogo, tá? Aqui é essa fábrica. E ela é cara, tá? Só ela custa 11 mil, mas... O tanque, aquele tanque que vocês viram com quatro torres, custa 14 mil. Aquela aranha, que vocês viram com seis pernas, custa 75 mil. É muito caro. Mas, que, meu querido, se montar um negócio daqui, eles têm quase praticamente ganho o jogo. Aquele negócio é muito forte. Vocês não têm noção. Ó, estamos tomando um ataque, ó. Eles vão defender. Então, vamos construir uma linha de defesa aqui, né, pessoal. Pra evitar ataques desse lado. Como a gente tem muito dinheiro, a gente consegue bancar tudo isso daqui agora. Como a gente tá com muito dinheiro, eu vou mandar já dar uns upgrades aqui, ó. Nesses fabricadores pra gente, né, gerar mais dinheiro ainda. É capitalismo. Vamos lá. Artilharia também. A gente pode melhorar também o anti-aéreo, tá? O anti-aéreo tem esses dois modos, né. Eu não gosto desse, tá? Ele, o alcance dele é baixo, mas ele tem muita vida e o dano dele é bem forte. Mas eu prefiro mais esse Sun aqui. Esse Sun eu acho mais legal. Eu vou construir esse pra poder, porque só tem um anti-aéreo, né. Então, ele tem que ser bom pra ele aguentar os ataques que podem vir. E, pessoal, também, esse escudo a laser é muito legal. Porque se eu construir um negócio desse, o que vai acontecer? Se qualquer coisa que vem me atacar e o tiro entrar dentro desse círculo que vocês estão vendo dele, que é o raio dele, ele vai automaticamente jogar um laser e segurar o tiro, entendeu? Ele segura o tiro. Obviamente que não é infinito, né, porque senão seria imortal, né, nunca pararia. Ele tem um limitezinho, né, mas ele ajuda bastante, tá? E evita que as unidades próximas tomem dano. Vou construir uma aqui pra vocês verem. E ele tem evolução, tá? Ele tem evolução pro nível, né, que o alcance dele é maior. Ele tem mais energia, né, ou seja, ele aguenta mais isso. E ele tem mais vida. Clicar em duas vezes, pessoal, vocês selecionam todos que estão na tela, tá? Então, se eu fizer assim, ó, clicar duas vezes, ó, ele vai pegar todas as minhas, tá vendo? É útil, é útil. Vou melhorar a partilharia pra se algum ataque vir aqui, ele consiga defender também. Vamos colocar mais uma quantidade desse daqui, desse lado, pra poder, né, fazer... Ficar igualzinho. Olha lá, ele tá defendendo. Tá? Ah, poxa. Aí, tá vendo, ó? O helicóptero atira e sai esse raio vermelho dele, ó. Olha lá, aí ele vai gastando essa barrinha. E quando a barrinha acaba, ele para de defender, né? Que é, tipo, acabar a energia de defesa dele. Mas você viu, né, que útil. Ele fica defendendo. Ele evita que a bala bate no alvo, né? Esse negócio é útil, tá, pessoal? É bem útil. Bem sincero pra vocês, é útil. Aí, tá atacando a fábrica do aliado, mas também onde o aliado foi enviar uma fábrica, né? No meio aqui. O cara é muito ousado, né? Enfim. Eu acho que vou ter que montar mais dessas torres de reparo. Elas são boas, mas elas são muito lentas. E não tem upgrade, tá, pessoal? Não existe upgrade pra elas, tá? Tudo é artilharia agora. A gente tem que montar, pessoal, essas torres de reparo ali também, né? Aqui no nosso central, né? Vou montar umas aqui. Umas três, tá bom? Deixa os nossos construtorezinhos indo lá. Ah, pessoal. Olha, olha o naipe da evolução que a gente tá fazendo. Vamos upgrade a tudo. Ó, aí vem um ataque aqui. Vocês podem ver, pessoal. Pontinho vermelho é inimigo. Ponto amarelo é aliado. E ponto verde somos nós, tá? Que boa. Então, aqui tá pronto pra defesa, pessoal. Aqui defende muito bem. Só por garantir, vamos colocar um escudo a laser, né? Pra... Sei lá, vai que precisa. Pronto. Escudinho a laser pra garantir só. E bom, pessoal. Aqui é o meio onde mais tem riqueza, tá? Que esse mapa é bem básico, tá? Esse mapa é bem básico. Mas aqui no meio onde mais tem riqueza, tá bom? Com seis mil, pô. Vamos fazer o seguinte. Vamos construir mais tanque pesado. E pra ficar bonito, uma artilharia pesada. A artilharia é pesada, pessoal. É bem legal, tá? Por que que ela é bacana? Esses mecanismos de construção, pessoal. De defesa laser, de escudo. Pode ser adicionado tranquilamente em unidades, tá? Então, acontece. Essa artilharia pesada, ela tem... Ela tem uma defesa laser limitada. Ou seja, limitada. Ela tem uma dessa implantada. Ela custa três mil pra se produzir, né? É caro. Mas ela tem uma defesa laser embutida. Então, ela consegue se defender. Ela tem esse mecanismo dentro dela, entende? O que é uma coisa muito útil. Aí, quando são coisas muito grandes, como aquela aranha que vocês viram. Como um porta-aviões também, tá? Que é uma parte aquática. Eles têm construtores embutidos. Você pode construir com unidade. Você aperta na unidade, vai aparecer esse leque. Na unidade, você pode usar ela pra construir as coisas. Olha que bacana. O tanque sai e ele fica avisando aqui, tá, pessoal? O que tá acontecendo, ó. Na de criada, o tanque pesado 1. Mais umas três dessas aqui, pra elas ajudarem a reparar, caso precise. E lá vem ela, quer ver? Olha lá ela aqui, ó. Ó, que chique. Ela vira, tá, pessoal, o canhão. E como ela martiraria, o ataque dela é longe pra caramba, tá? Aí, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso pegar todos esses tanques e clicar guarda e unit nela. Eles vão proteger ela, entendeu? Isso é muito bacana. Porque onde ela for, eles vão atrás, ó. Se vocês notarem, quando... O tanque só vai se mexer quando ela sair do raio de atuação dele. Tá vendo? Aqui, ó. Vou mandar ela andar. O raio de atuação é mais ou menos por aqui, ó. Olha lá, ó. Quando ela sair, ela vai começar a andar, tá vendo? É assim que ele funciona. Ou seja, eu... O sistema é inteligente o suficiente pra ele poder detectar se a unidade que ela tá guardando vai sair do raio de alcance dele, entendeu? Se for sair, ele tem que se mexer. Ó, vamos atacar aqui, ó. Vamos atacar ali, ó. Com a nossa artilharia, ó. Lá vamos nós. Vamos à guerra. É meio bugado, tá? Não é bugado. É meio estranho, tá, pessoal? Quando você coloca muito tanque, eles ficam se batendo aqui, né? É estranho. Mas é assim mesmo. Tá? É assim mesmo. Não liguem. Ó. Vamos lá, ó. Ó. Vamos pegar, ó. Tiu. Eu vou colocar ela mais pro meio, pessoal, pra ela começar a tomar dano pra vocês verem o que acontece. Olha lá. Esse ponto vermelho é o sistema de escudo. Olha que louco. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela vai segurando. Ela não segura muito tiro, tá? Ela não segura muito tiro. Ela tomou bastante dano, inclusive. E ela não se repara, tá, pessoal? Unidades muito poderosas, como a aranha, ela se repara sozinha, tá? Não repara muito eficiente, obviamente, né? Pra não ser roubado. Mas que, ó, atacamos bastante, só que eu não quero que ela morra, né? Vamos recuar ela aqui pra ela se reparar, né? Mas vocês viram, né? Ela tem uma defesa, assim, não é grande coisa, mas ela tem alguma coisa, né? Vamos atacar mais uma vez, que eu quero pegar esse centro aqui, né? Vamos colocar um guarda unit em um dos tanques. Pra eles poderem seguir o tanque. E beleza. Colocar mais uns tanques em produção. Ó, se precisar, né? Coloca uns 10 aí, uns 10 tanques pesados em produção, caso a gente precise. E vamos chegar aqui, chegando, ó. Vai com calma, vai com calma. Aí eu vou definir aqui pra ele atacar aqui, ó. Aí, gente, defende aí. Defende, defende, defende e aí eu tiraria. Opa, opa, ela tá tomando dano de alguma coisa ali mais atrás, ó. Mais traseira. Ah, é uma dessa. Opa, 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 recua, 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 recua. Monta um equipamento de reparo aqui, ó. É meio frenético, tá, pessoal, às vezes. É assim mesmo. Vou montar um equipamento de reparo pra começar a reparar essas tropas, senão a gente tá ferrado. Vai, 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 vai. Monta, montou um, monta o outro. Não, repara aqui, ó. Isso, repara esse, repara esse. Boa. Repara ela. Aí, estão produzindo unidades aqui, pessoal. Produziram um tanquezinho desse que já vai morrer. Morreu. Beleza. Construí mais umas aqui, ó. Eu quero bastante reparo, né, pessoal? Bastante. É meio aí. Não é tão necessário, mas eu quero bastante. Lembrando, pessoal, que tem como jogar online, tá? Mesmo se vocês tiverem um jogo não original, vocês conseguem jogar online via lã, usando o Hamashi. Ou entrando em servidores, tá? Vocês conseguem entrar em servidores, mesmo não tendo o original. Eu já joguei bastante em servidor e o pessoal é louco, tá? Quem joga em servidor é louco, porque os caras vão enruchados de um jeito, vocês não têm nem ideia. Os caras fazem, tipo, nuvem de avião, sabe? Literalmente, nuvem. Isso chega a ser ridículo. Mas é muito engraçado, é muito bacana. E tem uns tanques armazenados aqui já, né? Eu vou mandar ele dar um guarda unit na nossa artilharia pra eles seguirem ela. E, é, tá complicado aqui a situação, pô. Vamos tirar a artilharia daqui pra eles poderem passar. Deixa um espacinho aberto, tá, pessoal? Porque eles podem se enroscar, tá bom? Eles estão atacando. Tá bom, ataca aí. Morreu. É que como tá no médio, pessoal, então é meio que, sabe? A gente vai ganhar, porque é muito fácil, né? Mas, no modo impossível, é realmente impossível de ganhar, tá? Lembrando que tem a muma nuclear também, tá? A gente pode colocar isso daqui, que é o lança-mísseis nucleares. E também tem a defesa antinuclear, tá? Ele também defende da nuclear, obviamente. É uma manada, né? A manada de tanque. Ah, eu tenho mais uns tanquezinhos. Vou dar um guarda unit nela. Vamos fazer o seguinte, pra ficar legal. Vamos pegar aqui, ó, algum tanque, tanque, alguma coisa, pra gente poder deixar em patrol área, tá? Fica bem bacana, tá? Vou pegar aqui, é, 10 plasmas tanques, tá? Eles servem bem pra isso, patrol, essas coisas. Eles são bons, porque são tanques de plasma, ele tem minis escudos, então ele tem uma defesinha já. Aqui, ó, pessoal. Tá bom esse quantidade de tanques, ó. Vamos dar um patrol área, ó. Olha que legal. Ele vai patrulhar daqui, daqui e aqui, só. Eles vão ficar andando. Olha que bacana. São 7 plasma tanques, tá? É bastantinho. E eles vão ficar passando perto da torre de reparo. Então, se eles tomarem dano, pessoal, eles vão se reparar, entendeu? Ele pode sair um pouco do patrol, tá? Pra poder atacar, mas depois ele volta. Quer ver? Ele vai terminar de matar e vai voltar. Olha lá. Então, ele fica andando aqui. Olha, ele já vai sair atacar. Isso que é ponto patrol. Ele defende, entendeu? Olha lá. Olha que útil. Aí ele chega aqui, eles viram e voltam. Só que pode dar esses bugs, esses bugs meio sinistros, né? Olha lá, dá uma manada, ó. Mas funciona. Mas funciona. Vamos atacar logo de uma vez. A gente tá com bastante tanque. Tá tudo parado aqui mesmo. Vamos atacar esse lateral aqui. Esse lateral tem um cara aqui já, né? Vamos ver se tá difícil. Se tiver difícil demais, se tiver mais dificinho, eu já apelo. Esse monte de tanquezinho vai seguindo, né? Ok, ó. Temos aqui, ó. Ainda bem que esses tanques têm defesa aérea, né? É muito útil esses tanques por causa disso. Ai, caramba. Vai morrer a artilha pesada. Vamos recuar a ela. Ela é fraca, tá, pessoal? Em termos de vida. Isso que é ruim. Ela é fraca. Os tanques são mais fortes do que ela. Se pensar bem. Ok. Vamos montar mais umas, vai? Não tem dinheiro pra cacete. Vai, monta mais umas 5. Ainda vai meio que ligando o foda-se. Né? Ligando o foda-se. Tá vindo um ataquezinho aqui, né? Muito problemático. Ó, tão atacando, ó. Tá vendo? Eles tão atacando. Isso que é ruim. Plasma tanque não tem, pessoal, defesa aérea, tá? O tanque pesado é bom por causa que ele tem isso. Ai, eles passam por aqui. Já reparam, ó. Ah, vamos assim mesmo. Dane-se. Dane-se. Ligue o dane-se. Vai, nossa manada de tanque. A artilha é pesada. Agora ela ficou pronta. Vou mandar ela vir aqui. Né? Vou acompanhar aqui de perto, pessoal, o nosso combate. Opa, opa. Vai devagar aí, ó. Vai devagar. Vou separar, pessoal, os tanques. Vou pôr eles pra atacar. Tá? Então... Morreu. Morreu na sua artilharia, mas vamos continuar com os tanques. Vai. Manda ver. Esse jatinho, pessoal, que sai do centro, é a defesa do centro, ó. Do centro, tá bom? Então é normal. O centro tem essa defesa mesmo. Tá? Beleza. Já já a gente atacou. Vamos atacar o centro de uma vez pra matar esse cara. Quando o centro é destruído, ele morre, tá, pessoal? Vamos lá. Beleza. Morreu. Ele não morreu ainda, tá? Quando ele morre, sai uma mensagem aqui. Pra ele morrer de verdade, a gente tem que matar tudo que é dele, tá? Destruir todas as unidades que ele tem. Destruir todas as construções que ele tem. A gente mata ele. Falta só isso daqui. E a gente vai ganhar dele. Ah, isso tem outro cara. Ah, quer ver? Ele vai morrer, ó. Não morreu? Ah, ele tem umas unidades pra cá. Enfim, vamos atacar aqui. Nosso tanque também é judiado, mas a gente consegue. Ó, lança chamas. Nossa chamas, ele é bem forte, tá? Mas a gente consegue matar, porque o tanque pesado é bom. Isto. Beleza. Ok, vamos sair atacando aqui esse povo. É, o vermelho tá mais forte, né? Dá pra ver. Mas a gente consegue ainda lutar contra eles. Deixa eu ver. Complicado, complicado. Acho que todos os nossos tanques vão morrer, pessoal. Mas tudo bem. Não tem muito problema, não. Aí vem jato anfíbio ainda. E aí ferrou. Ferrou, ferrou. Ferrou. Nego tanque morre, não tem problema. É, morreu. Morreu, morreu. Morreu. Morreu todos os tanques, tá, pessoal? Infelizmente. Mas enfim. Não tem muito problema. A gente tá com mais umas artilharias aqui, ó. Vamos pôr todas elas juntas. Elas vão ser úteis. Pro próximo avanço. Nossa senhora. Olha isso. Olha isso. Os caras truplicam no outro. É impressionante. Vamos melhorar o que falta aqui, pessoal, né? Aí vocês podem ver, ó. No último nível, ele produz 14 cada um. Tipo, é quase, eles produzem mais do que um extrator NGO2, velho. É, é muito bom. Vamos, pessoal. Tô com 96 mil, vai. Não tem muito problema. Vamos logo de uma vez. É, vamos construir. Pronto, pessoal. Vamos ao ataque. Olha o tamanho da criança que eu montei. 6 mil de vida. Antiaéreo. 4 torres. Tenho que experimentar. Manda ver, meu querido. Vou vir aqui direto, bem no meio aqui, ó. Tchau, tchau. 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 O centro sozinho Só ele, tinha muitas tropas focando ele Tipo, ultimas aqui no chão Então ele quase morreu Ele ficou bem pouca vida, mas Ele é forte Ele é forte Victor Ganhamos O tamanho da criança Aqui do lado, olha pessoal, foi 43 minutos 28 segundos de vídeo, de vídeo não, de jogo Matamos 88 unidades Destruímos 24 construções Perdemos 10 unidades Não perdemos nenhuma construção Nenhuma arma experimental As armas experimentais E vocês viram quão forte Esse tanque é As artilharias acompanharam ele Mas você viu Como ele é forte E ele é o mais básico Esse tanque é o mais básico, vocês acham que isso daqui é forte Vocês não viram nada ainda Se vocês estão achando que isso daqui é forte Ele realmente é forte Mas comparado ao que tem nesse jogo Ele não é nada Tá bom Mas enfim, pessoal Vou dar o Infinity Game Aqui a gente vai voltando já Enfim, pessoal O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Caso tenham gostado Por favor, clique no gostei Favorite o vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscrevam no canal Eu fico bastante feliz Agradeço a todos vocês que fazem isso Que gostam também das gameplays Lembrando Que agora no server A gente tem anime Então pra quem quiser baixar anime Tem lá no servidor Jogos também Como sempre O link vai estar na descrição Pra quem quiser entrar no nosso servidor E pessoal Se eu ver que esse vídeo Vocês vão gostar desse vídeo Que eu vou fazer ele bem editadinho Como sempre Se vocês gostarem Eu trago mais esse jogo Enfim, o vídeo foi esse Fiquem bem E até mais